A disputa territorial entre Venezuela e Guiana está gerando tensão na região e aumentando o temor de um conflito armado na América do Sul. Caso Caracas decida invadir o Ezequibo por terra, as tropas venezuelanas teriam que cruzar a fronteira com o Brasil para entrar na Guiana. A fronteira entre Venezuela e Guiana é separada por montanhas e florestas, o que dificulta o deslocamento de blindados ou tropas a pé. Portanto, Maduro só teria duas opções, invadir a Guiana através do território brasileiro ou pelo mar. O acesso mais fácil seria utilizar as estradas de Roraima, que têm um terreno mais acessível. No entanto, nesse caso, o Brasil teria que autorizar a passagem de tropas venezuelanas.